E hoje, Fabiola, 21 de março, é dia internacional também da síndrome de Dow. Uma alteração genética no cromossomo 21 é o que a gente vai falar agora, né? Pois é. E aqui em Maceió existe há cerca de dois anos uma associação, Amor 21, para falar um pouco sobre o trabalho desenvolvido lá. A gente conversa agora com Neila Sabino, que é presidente da Amor 21. Bom dia, Neila. Prazer em conhecê-la e bem-vinda. Bom dia. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui. A Amor 21 surgiu realmente há dois anos, através de um grupo de WhatsApp, um grupo de mães. Essas mães têm filhos com síndrome de Dow, é o que nos ligou, né? E em seguida, no mesmo ano, em 2014, no finalzinho, nós formamos a instituição, a Associação Amor 21. Então, oficialmente, nós temos um ano e meio de existência. Quantas pessoas fazem parte da associação? Ligadas diretamente a Amor 21, tem aproximadamente 100 famílias, né? 100 pessoas associadas com seus filhos, né? Então, somos uma instituição recente, né? E temos muitas coisas a realizar, né? Hoje vai acontecer, vai ter alguma ação, justamente, por conta desse dia? Fizemos ontem. Nós reunimos as famílias lá na rua fechada, na Praia de Ponta Verde. Foi um sucesso. Tivemos a apresentação da banda Casuadinha, uma banda infantil maravilhosa. Depois foi a banda da polícia que tocou. E foi uma manhã de lazer, né? De confraternização e celebração pela vida dos nossos filhos, né? E passando o momento inicial de susto, eles se tornam bênçãos em nossas vidas, como todos os filhos são. E a gente só tem a comemorar pela chegada deles em nossas famílias. Neila, que tipo de ajuda a associação presta para esses pais? Então, nós temos trabalhado, desde o ano passado, com o projeto Acolhimento. O projeto Bem Vindo ao Mundo tem esse material aqui, né? Que nós temos desenvolvido ele. Que a gente atende as famílias que acabaram de receber o diagnóstico de bebês com síndrome de Down. O nosso objetivo é chegar nessa família o quanto antes, para que ela possa ter as informações de qualidade que precisam ter, né? E inserir a criança num programa de estimulação precoce, ver os cuidados com a saúde. Então, a gente sabe que quando a família está esperando o bebê, ninguém espera que ele nasça com nenhuma alteração. E o nascimento de um bebê com síndrome de Down, geralmente, é um susto, né? Então, a família fica meio perdida, não sabe bem o que fazer com aquele bebê que acabou de nascer. Então, esse é o nosso trabalho, que a gente chega nesse momento para trazer luz, para trazer leveza, para trazer esperança. Para o suporte à família. Exatamente. Para dizer que o bebê tem, sim, a sua síndrome, mas ele é muito mais que isso, né? Ele precisa do amor, do cuidado da família, para que ela possa iniciar o quanto antes os cuidados e ele possa desenvolver como qualquer criança. Até porque a gente vê exemplos aí na mídia, no mundo inteiro, de pessoas que têm síndrome de Down e que conseguem fazer praticamente tudo o que as outras pessoas fazem. Trabalham, estudam, namoram, se casam, têm filhos. Exatamente. Podem levar essa vida normal e mostrar para a gente que essa história de preconceito, de, ah, eu vou chorar porque o meu filho é assim. Não, acho que é um presente que você tem para que você possa se melhorar ainda mais. As pessoas dizem que os filhos vêm para isso, né? Exatamente. Para que a gente possa se melhorar. Esse bebê que no início é um problema, né? Ele e sua síndrome, depois passa a ser a solução. A solução para uma vida com outro olhar, né? Realmente essa questão do preconceito, ela existe ainda. E ela é cada vez mais superada com a presença dessas pessoas na sociedade, na escola regular, que antigamente se colocava as crianças em escolas especiais. A gente sabe que hoje não é indicado. Então, essa criança vai para a escola, ela vai aprender como qualquer outra. É claro que no tempo dela, o do jeito dela. E vai ter a oportunidade, sim, de desenvolver e de vir a se tornar um profissional, um adulto que esteja inserido na sociedade e que seja participativo também. Então, o objetivo final nosso é esse, que essas pessoas tenham autonomia. E no Dia Internacional, a gente tem muito a comemorar, né? Graças a Deus, temos avanços nos últimos anos que nos deixam muito felizes. Você falou de escola, então, eu acho que há pelo menos 10 anos, mais ou menos, as pessoas, as escolas tinham vagas. Quando você tem vaga para o meu filho, tem. Quando chegava lá que tinha síndrome de Down, então dizia, rejeitava esse tipo de criança na escola. Ainda acontece isso hoje? Ainda acontece, né? De forma mais velada, porque nós temos agora, desde janeiro, está vigorando a lei brasileira de inclusão. Essa lei garante que qualquer pessoa, qualquer criança com deficiência, ela vá para a escola regular e que essa escola se adeque às necessidades de cada um. E aí, com a vinda dessa criança para a escola, ao invés de se tornar um problema, ela também tem que ser uma oportunidade para que a escola possa trabalhar de uma forma diferente, né? Com as diferenças. E possa proporcionar o aprendizado desse aluno. Então, ainda existem algumas escolas que não querem receber a criança, mas tem sido bem menos, né? E a gente espera que cada vez mais essas escolas se instrumentalizem para que possam receber qualquer criança com qualquer necessidade especial. Neila, a associação, ela sobrevive de quê? Então, a gente promove alguns eventos que vão nos dando condições de tocar nossos projetos, né? Como é muito recente, as pessoas estão sendo conhecidas agora, então vamos ter colaboração também de associados, mas ainda não temos. Então, praticamente, os eventos que fazemos. Ano passado, nós fizemos o primeiro seminário alagoano sobre síndrome de Dow, foi um sucesso de público. Trouxemos os principais especialistas na área de síndrome de Dow. O maior geneticista, a referência internacional, o Zamustachi, ele é de São Paulo, tem um centro de estudos lá e pesquisas. Trouxemos uma pedagoga do Rio Grande do Sul também, Marilene Cardoso, que trouxe também muitas dicas de como as escolas podem melhorar. E vamos fazer o segundo esse ano, que vai ser em maio. E é através desses eventos que a gente pode tocar nossos projetos e tornar a causa mais conhecida. E aí que as pessoas também se aproximem e tirem esses mitos, né? De que não são capazes, de que não podem. Se são dadas as oportunidades, eles podem. E já fica certo aqui o nosso convite a você para divulgar esse evento. O espaço está sempre aberto. Eu acho que é uma missão nossa aqui a gente falar daquilo que é bom, que é para o coletivo. Vocês fazem um trabalho muito bonito. Muito obrigada. E que só tende a crescer. É verdade. Muito obrigada. Se quiser mais informações, a gente está com o telefone aí no ar. E também tem o Facebook, que é Amor 21 Associação. Exatamente. Então, quem quiser entrar em contato conosco, tem os contatos no telefone, tem a nossa página na internet. E convida todos para curtir e acompanhar tudo o que a gente posta lá, que é sempre informações de muita qualidade. Parabéns pelo trabalho. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada.